Música A direção da UFSC do Hospital Universitário divulgaram um balanço sobre a situação do HU. A ideia é antecipar para o final do ano a transferência para a EPSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. O objetivo é quitar a dívida e garantir recursos do orçamento de 2017. O contrato previa uma transição de 18 meses, nós queremos ver se até dezembro, em menos de 12 meses, a gente conclui o procedimento. Porque não dá para esperar muito. Nós estamos falando hoje algo em torno de 5 a 6 milhões, que é a dívida do HU, hoje coberta pela universidade, que passariam para a EPSER. Outro anúncio é a abertura do concurso público para preencher 421 vagas, substituir os funcionários terceirizados e garantir a reativação de leitos. O que foi aprovado pelo Ministério do Planejamento é inferior ao dimensionamento encaminhado pela EPSER. Na verdade, a gente vai ver o que nós vamos dar prioridade, inicialmente a substituição dos fundacionais, que é um quantitativo superior a 100, e depois nós vamos verificar com o quantitativo restante as unidades que nós poderemos priorizar, sempre atendimento às áreas mais críticas do hospital, incluindo as UTIs. Com uma média de 10 mil consultas por mês, o HU tem atualmente cerca de 100 leitos desativados. Ainda nesta semana, a emergência teve que ser fechada temporariamente. A atual situação na emergência é bastante crítica, é uma situação que nós vamos alterar, isso vai ser modificado, e o primeiro passo se dá com a contratação de novos técnicos. Na sequência, reequipar a emergência e, bem provavelmente, nós vamos ampliar o espaço físico.